Todos os anos as empresas de revestimentos se baseiam no design aqui da Europa para montar as suas coleções. E é isso que teremos com a chegada da Mega Horus. Uma mega loja com mais de 8 mil metros, com o melhor do revestimento, porcelanato, pastilhas e louças de metais, com preços baixos e muito especiais. Tendência, inovação, variedade e as melhores marcas do mercado. Todas reunidas na Mega Horus para trazer conforto, praticidade e economia ao consumidor. Em breve, na Avenida do Estado 6.630. Mega Horus, mais uma empresa do grupo Horus Acabamentos e Amastro Coifás.